Estamos com o casamento na praia Existe um coração trincado, partido ao meio Existem meios, existem fins Há demônios em mim cantando Em cor alegre Atrás desta rua gasta a consolação Atrás de vários motivos pra não ter Um coração costurado e nerd Busca essa gama de cores estranhas Que você busca em mim e me assusta O último romântico da rua opusta morrer Procuro pelos nomes estranhos Dadas ruas e nenhum satisfaz Tenho na rua com seu nome Esta cidade de mim O último romântico da rua Existe um coração trincado e um olhar fixo Morrendo aos poucos na boca do lixo Seguindo os passos de tal trovador Atrás desta vida gasta implorando ser longa Presenteando vários amores E uma milonga que me lembra o sul do mundo Morrendo aos poucos na boa Existe um coração trincado e um olhar fixo Lá, 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 lá. Eu fusca essa cama de cores estranhas que você busca em mim e me assusta. O último romântico da rua Augusta morreu. Procuro pelos nomes estranhos Dado às ruas e nenhum satisfaz Nenhuma rua com seu nome Esta cidade traz Nenhuma rua com seu nome Esta cidade traz Nenhuma rua com seu nome Esta cidade traz Nenhuma rua com seu nome